Trabalhadora é atacada pelo namorado enquanto dormia. Os nossos repórteres contam a história. O desabafo de quem imaginou que não sobreviveria para contar essa história. Você achou que ia morrer naquela hora? Achei. Uma dor difícil de expressar. Mas as marcas deixadas pelo namorado falam por si ao demonstrar que Gilmar atacou para matar. Nunca imaginei de passar por isso, de ser atacada covardemente pelas costas. Tatiane volta ao local do ataque pela primeira vez para reencontrar a vizinha corajosa que a ajudou a escapar da morte. Duas mulheres que mal se conheciam. Até o destino se lara esta amizade em um momento tão difícil. Muito obrigado mesmo. Porque eu não saberia o que poderia ter acontecido comigo. E o Cidade Alerta acompanha a Tatiane até a delegacia. O que vai acontecer com o responsável por tamanha covardia? Tatiane tem pressa por imaginar que o plano fatal do namorado não foi concluído. Eu só quero a justiça. É no carinho da filha mais velha que ela se apoia para agora reescrever a própria história como sobrevivente. E os papéis se invertem. É a filha que agora aconselha a mãe. Para prestar mais atenção, tirar mais tempo para ela, ficar com as filhas, cuidar dela, sabe, agora. Tatiane depende da ajuda da filha na nova rotina após deixar o hospital. Para tomar remédio, arrumar o cabelo. Ela levou dez pontos nas quatro perfurações. A auxiliar de limpeza dormia quando percebeu o primeiro golpe de faca. Ele me enforcou e eu acho que ele tentou pegar uma almofada para abafar o som. Só que eu me debatia muito tentando tirar ele de cima de mim. E aí a vizinha de cima do quintal escutou barulhos, escutou um grito. E ela falou que na hora que ela desceu e ficou na escada, ela falava, você quer ajuda, quer ajuda. De repente ela falou que não escutou mais a minha voz, não escutou mais nada. Aí foi na hora que ela falou assim, eu vou chamar a polícia. Então nesse momento eu vi ele sair rapidamente de cima de mim. Eu lembro dele ter pegado a chave da casa dele, abriu a porta e saiu. E eu já saí atrás pedindo ajuda que eu estou ferida. E eu estava sangrando muito. Um ataque movido por ciúme. Tatiana e Gilmar namoravam há três anos. Ele já havia dado demonstrações do comportamento possessivo. Só que Tati imaginou que ele jamais seria capaz de tanta violência. Sempre dizia, sempre falava, cuida das meninas. Porque, nossa, o que eu aprendi com a minha mãe. Que a gente tem que respeitar. A gente tem que... Sabe, ele falava de um jeito como se ele fosse uma pessoa maravilhosa. Maravilhosa. Tati agora está escondida na casa de amigos. A tentativa de feminicídio aconteceu em Tabom da Serra, na Grande São Paulo. Como o Gilmar fugiu aqui do bairro depois da tentativa de feminicídio, a Tatiane veio até o local onde tudo aconteceu para agradecer a vizinha. Você tem certeza que ela salvou a sua vida por aparecer na hora certa? Sim. Se não fosse ela? Sim. Ela estaria morta. Tudo aconteceu nesse imóvel aqui. São várias casas no mesmo terreno, um único acesso. E depois que a vizinha apareceu naquela escada ali, ó, dizendo que ia chamar a polícia, o Gilmar, depois de toda aquela covardia, ao perceber que poderia ser preso, ele deixou o local correndo. E a Tatiane recuperou um pouco de força que ela não sabe de onde tirou e também saiu aqui para pedir ajuda. Ela recorda que ficou desacordada, que só ouvia as pessoas falando que o Gilmar tinha levado o cadeado do portão, que a ambulância estava para chegar a qualquer momento, só que ela já não via nada. Não via. Não via nada. E se não fosse a vizinha, seria fatal. Ela acredita que não teria saído mais da casa, que é do Gilmar. E a Tati veio aqui para uma conversa. Dias antes, eles tiveram uma briga. O Gilmar teve uma crise de ciúme enquanto eles faziam compras em um supermercado. E foi embora. Deixou, inclusive, as compras no caixa. Brigou com a Tati e depois começou a pedir perdão. Chegou a chorar, Tati. Sim. Me ligou chorando, pedindo perdão, que a crise que ele teve de ter me deixado sozinha no mercado... Bateu arrependimento, a Tati decidiu dar uma segunda chance, trabalhou por 12 horas, que é o... Que loucura, né, gente? As nossas mulheres precisam de mais proteção.